Logo cedo, os primeiros vaqueiros chegam em Coivaras, seja a galope ou em caminhonetes. O fato é que todos deixam seus cavalos descansar e se concentram na casa destinada a eles, inaugurada em abril de 2012. O café da manhã é reforçado, pois a programação do dia promete muito esforço. Paralelo a isso, as cozinheiras de Coivaras já preparam o almoço. Na fila das inscrições, vaqueiros de todas as idades e cidades. José de Freitas, Retombado Piauí, Campo Maior, Alto Longar. As vaqueiramas dessas cidades comparecem em comitiva. Hoje a gente trouxe de Alto Longar 45 vaqueiros junto com a gente, com essa interação que nós fazemos esse povo feliz. Eu acho que a festa do vaqueiro daqui dessa cidade é uma festa linda. É porque a gente entende que os vaqueiros são importantes para essa região, a gente tem que dar muito valor a isso, a cultura deles. A vestimenta por aqui é completa. Sandália e espora, calça e gibão, além do inconfundível chapéu. Claro, tudo de couro. Tradição que passa de pai para filho, de avô para neto. Desta data em especial, a agora categoria tem muito o que comemorar. O reconhecimento por parte do Congresso Nacional para que o vaqueiro, a partir de agora, seja um profissional de fato e de direito, faz com que eles fiquem satisfeitos com essa decisão e também envolva toda a sociedade. Melhor ainda. Por quê? É com certeza, porque vai ter todos os direitos, os vaqueiros vão conseguir suas condições melhores de vida. Eu vejo como uma conquista, uma vez que já existe o Dia Nacional do Vaqueiro, uma lei sancionada pelo presidente Lula, que é 29 de agosto. E eu acho que é um reconhecimento de um profissional muito importante na história do Piauí e que tem que ser reconhecido. A profissão de vaqueiro é uma profissão muito sofrida e muitas vezes não é valorizada pelos patrões, aos fazendeiros. E estando regularizada, valoriza mais a profissão. É importantíssimo, porque isso vai fincando raízes, vai deixando, mostrando que essa tradição é fundamental na cultura do nosso estado. E isso nos dá a certeza de que esses vaqueiros que estão aqui hoje, eles são responsáveis por essa tradição e por esse trabalho que rende muito para o povo piauí e para as famílias piauías. Em celebração a esta conquista, a vaquerama percorre as principais ruas de Coivaras, até chegar à Igreja Matriz. E agradecer as graças de Deus. Pausa para o almoço. Comida farta para a vaquerama. Logo em seguida, a volta para a igreja. E a saída em procissão com Santa Luzia, a padroeira do município, e Santa Maria dos Vaqueiros, padroeira da categoria. A benção do padre mostra a força desta devoção. É uma profissão realmente para quem tem vocação para ela. E nesse dia eles chegam aqui para pedir a pressão de Maria. Mas é interessante que trazem família, trazem criança, é que se congregam, se reúnem. E em dia de festa, não faltam presentes. Equipamentos de utilidade da vaquerama foram distribuídos. É uma tradição que vem ao longo de 40 anos ou mais, se mantendo e aumentando. Este ano, ela foi ampliada para mais de 200 vaqueiros encorados. A noite chega e a animação não termina. Leilão religioso e festa na praça marcam o encerramento da festa do vaqueiro. Os vaqueiros, eles se sentem um apoio muito grande no administrador. E quando eles depositam essa confiança toda no administrador, e foi isso que eu passei para eles. Uma festa bonita, um café da manhã, um almoço. E enfim, tudo, acolhimento de todos os vaqueiros. Isso é felicidade demais para mim como para eles. De Coivaras, da festa do vaqueiro, Daniel Souza, mostrando a sua cidade do jeitinho que ela é. Parabéns! 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 Parabéns!